A economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica que foi responsável por garantir, durante este período de crise internacional, um dos menores taxas de desemprego de toda a história do país. E nós sabemos que a crise internacional tem durado mais tempo do que o esperado. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. De outro lado, é importante dizer que é necessária, sem dúvida, estabilidade política para que a gente tenha um transcurso, um percurso mais tranquilo em relação à recuperação econômica. E o governo tomou todas as medidas nesse sentido. Nós estamos reconstituindo a base política de sustentação do governo. E é absolutamente garantido que nós iremos ultrapassar essa crise.